E agora? Em algumas cidades já é permitida a prática de exercícios ao ar livre. Mas será que eu já posso ou devo correr? Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Já fizemos um vídeo juntos aqui no dia 20 de abril e voltou essa trinca pra poder responder talvez a pergunta que mais é feita em 2020 nesse momento. Já está liberado pra correr na rua, pelo menos aqui no Rio e em algumas cidades no Brasil. Posso, barra, devo correr na rua? Mas não sou eu que vou te responder. Dr. Caio e Vini, é com vocês. E aí? Dr. Caio, já posso correr na rua? Barra, devo? Vini, já pode me dar planilha que os treinos voltaram? Devo correr na rua? Fiquem à vontade, meus amigos. O que que mudou aí do dia 20 de abril, que foi o vídeo que nós fizemos juntos aqui, pra hoje? Nós estamos gravando o vídeo no dia 6, é um sábado, mas ele está indo ao ar na segunda-feira, dia 8. Isso aí. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Silvio. Boa noite, Vini. Boa noite. Vou começar falando aí. Vamos lá. O que a gente mudou e se pode ou não correr na rua? O que a gente tem que entender, pelo que a gente conversou já na primeira conversa, é que as medidas de... Primeiro que a recomendação de autoridade sanitária é sair na rua de máscara. Então, a gente tem que ficar atento a essa recomendação. Segundo, que as medidas de afrouxamento e flexibilização, elas ocorrem a partir de um cenário que você não tem um sistema de saúde tão em risco. E aí, isso é avaliado constantemente, pra você ou flexibilizar mais ainda, ou você dar um passo atrás e restringir mais ainda a circulação e abertura de alguns locais. Então, a primeira coisa é que, assim, o risco individual, ele continua sendo o mesmo do que um mês atrás, 40 dias atrás, pra contaminação. E tudo que a gente faz, o objetivo é reduzir o risco. O risco, ele só vai ser realmente inexistente no momento que houver vacina ou que você ficar totalmente isolado. E tem que ver se isso é possível. Então, a gente fica com uma resposta de correr na rua, tá permitido, é recomendada a utilização de máscara pelo risco de contaminação, mas entra naquela questão que a gente conversou, que exercícios ao ar livre, longe de aglomerações, não sendo em grupos, não tendo conversa com pessoas, o risco de contaminação é muito baixo. Vini, e aí, tá liberado a treinar? Cadê minha planilha? Vamos lá, então. Como a gente tava conversando, essa semana, os exercícios individuais foram liberados. E aí, como o doutor Caio falou, o risco é o mesmo de quem tá começando a correr agora ou quem tava correndo há 40 dias atrás. A grande diferença, realmente, aí, e teve essa liberação, porque, segundo a prefeitura, o número de internações veio caindo, né? Então, eles começaram a flexibilizar algumas coisas. Essa semana, na verdade, eu tô conversando com cada aluno, né? Quem não se sentir à vontade de ir pra rua treinar, vai continuar treinando em casa, a gente ajusta as planilhas. Os alunos que queiram ir pra rua, eu vou passar o treino, né? Já dando algumas orientações, que, tipo, não vai fazer treino forte agora, justamente pra também não cair mais a imunidade. Então, vai começar a rodar um pouco mais leve. Procura horários alternativos. Então, pô, se você for correr na orla, nove da manhã, você vai encontrar muita gente. Então, horários alternativos, de repente, correr mais cedo, ou, tipo, se tiver algum local mais próximo de casa, que passe menos gente. Então, às vezes, você tem uma praça, ou um quarteirão ali, que você consiga ficar correndo ali em volta, e que tenha menos gente, vai ser o mais indicado. E a questão de uso de máscara, também tem aquela coisa de ser incômodo, né? Dificultar um pouco a respiração. Então, eu vou acabar recomendando mais que o pessoal use a máscara pra ir até onde ele vai treinar. Se não tiver muita gente, que ele consiga fazer a atividade dele sem a máscara, e aí, depois, no final, ele coloque a máscara de novo. Porque também não adianta usar a máscara pra correr e suar muito aquela máscara ali de tecido, por exemplo, porque ela perde a eficiência dela. Então, já dificulta um pouquinho mais também. Eu acho que o lance é, realmente, o pessoal tentar respeitar o não aglomerar. Então, tipo, não saiba correr em dupla ou com mais gente, e evite locais cheios. Eu acho que é o principal aí, pra quem quiser voltar a treinar na rua. O Vini falou da máscara aí, eu vou mostrar pra vocês. Um modelo de máscara de pano, né? Simplesinha. Agora, eu usei essa... É, pano. Eu usei essa máscara aqui na quinta-feira. Eu fui correr lá no terraço e descobri que eu consegui fazer 5K em 40 metros. Porque eu tava fazendo só os treinos de escada. E pra subir, eu subi usando a máscara. Terrível. Nossa sensação de abafamento estava sufocando na piscina, por exemplo. Já usei o Buff. Se você correu aí, pelo Brasil, série Delta, Eu acho que é o circuito das estações. Pode olhar no seu kit aí, que você ganhou, tá? E eu usei também na muralha do ano passado. Aí já era protegido do frio. O Buff. Porque... Pode recorrer assim, ó. Porque leva muito frio. E aí... Como o Brasil é um país continental, Então depende muito da localidade, né? O que vocês acham? Já que... Então é o caso de... Ah, por exemplo, igual aqui de Moran e Copacabana. Vou pra Orla. Vou usando. Chega lá. Se tiver correndo, não tiver ninguém mais ou menos ali por perto. Bota aqui no pescoço do guarda aí pra depois usar o transporte. Mais ou menos isso? O Silvio, em relação às máscaras, você mostrou aí dois modelos, o Buff e a máscara de pano. Realmente a percepção de esforço aumenta muito, utilizando a máscara. A frequência cardíaca tende a aumentar muito também. Saiu algumas, até em grupo, enfim, de WhatsApp, notícia de colapso pulmonar, enfim, Algumas lesões pulmonares graves, isso aí não foram fatos verdadeiros, né? Isso aí é muito pouco provável que vai ocorrer. O que ocorre é que a pura frequência cardíaca aumentar, a percepção de esforço aumentar. Então você chegar numa intensidade, você não consegue, sente desconforto e não consegue colocar aquela intensidade que você conseguiria normalmente sem a máscara. E aí tem em relação ao Buff, ele tende a ser menos incômodo. E até recomendável, a gente conversou antes, o Vini pode até falar aí melhor depois, mas até pacientes que têm asma, bronquospasmo induzido pelo exercício, principalmente quando vão ocorrer em ambientes secos e frios, é uma recomendação utilizar um Buff, uma bandana dessa, para você aquecer o ar e evitar que gere esse bronquospasmo, essa reação pulmonar. Então é algo que realmente tende a ser menos incômodo e mais tolerável durante o exercício. É, agora tem uma vantagem, né, do Buff, que é isso. Tipo, vai vir inverno, então aqui no Rio também já não vai estar muito calor. Inverno, Rio e Vini? Não, mas o que ele vai incomodar se você for correr, se você for correr, por exemplo, seis da manhã, que ainda não está sol, a temperatura essa semana, por exemplo, aí ficou na casa de uns 18 graus. Então, não vai incomodar tanto, né? Vai incomodar muito menos que a máscara, por exemplo. O cuidado que você tem que ter é se você, por exemplo, você foi para a orla, se você tirar ele, né, e ficar nessa tira e põe, também não é legal, né? Porque é igual a máscara, se a gente está abaixando e colocando, e se por acaso ela filtrou alguma coisa, cada vez que você fica mexendo nela ali, o risco acaba sendo um pouquinho maior. Então, tipo, eu ainda aconselho para quem for usar, usar o Buff, vai ficar uma sensação um pouquinho melhor. Os dias que estiverem mais quente já dificulta, porque aí você vai sentir o rosto esquentar, a frequência cardíaca vai subir, a sensação de esforço vai subir, então já fica um pouco mais difícil de utilizar, né? Então, tipo, se você procura horários mais cedos, né, que vão estar um pouquinho mais fresquinhos, vai ser o aconselho mais para poder estar usando o Buffzinho, né? E aí a gente pode também tomar o mesmo cuidado, se um dia está mais quente e você quer levar, leva, sai com ele de casa, vai até onde você vai correr, corre 100, né, quem se sentir a vontade de correr 100, e depois no final coloca ele de novo. O ideal nesse momento seria, então, vamos supor, se estivesse funcionando aqui no Rio, era fazer os treinos lá na vista, que aí vai menos gente, locais mais afastados. Por exemplo, se eu estivesse lá na minha cidade, lá em Cataguase, eu treino sempre na zona rural. Teria problema zero, né? Não teria ninguém, o máximo que eu encontraria lá era cachorro e boi. Então, não precisaria de usar máscara. Então, aí que é a vantagem, o pessoal que mora em locais mais afastados, de repente, só para poder chegar lá de máscara ou algo nesse sentido? É, então, à vista essa semana, pelo decreto do governo, o Parque Nacional vai voltar a funcionar. É lógico, se todo mundo resolver correr na vista lá, e dependendo do horário que for, também acaba aglomerando. Mas, a gente sabe que, tipo, a vista ali, até por ter subida e ter várias opções, então, você tem a opção de trilha, você tem a opção da própria subida da vista ali, você tem outros caminhos, então, dá para dar uma diversificada no treino sem encontrar muita gente. Isso facilita muito. Então, tipo, essa semana, pelo que a gente viu aí, ou a próxima, já saiu o decreto hoje do governo do Estado, o Parque Nacional já vai estar aberto. Então, ali, por exemplo, vai ser uma ótima opção. Aquela outra coisa que eu falei também, se você tem uma praça, ou se você tem um quarteirão que passe menos gente, cara, dá preferência. Mas, às vezes, é melhor você ficar rodando num percurso de 400 metros, 500 metros, do que sair, por exemplo, para correr na orla às 9 da manhã, que você vai passar por muito mais gente. Eu tenho visto também, já me falaram que o aterro está ficando bem cheio. Então, qual a solução ali do aterro? Tipo, a ciclovia fica muito cheia, mas, de repente, a parte do meio ali, que tem grama, já fica um pouco mais... um pouco mais vazia. Uma coisa que ainda não está liberado é, por exemplo, correr na areia da praia. Assim que liberar, ele também é uma opção, porque a parte de areia, por exemplo, Copacabana... Bem grande, né? Você tem um percurso maior ali, mais largo, então você também já não aglomeraria tanto. Mas eu acho que é tentar pegar horários alternativos. Horário alternativo acaba sendo ou bem cedo, e aí vai, vamos lá, de 5 da manhã até, no máximo, 7, 7 e meia, ou mais à noite. Tipo, depois das 8 e meia, 9 horas, já soube também que está ficando um pouco mais tranquilo para fazer atividade nesses horários. Seria o ideal. Quanto menos gente vocês passarem enquanto estiverem correndo, melhor. É, é observar... Agora, continua o bom senso, né? É observar onde você mora aí, como é que está o movimento. Por exemplo, a gente mora... O Vini mora a 200 metros da minha casa. A gente mora próximo em Copacabana aqui. O bairro, a gente sabe, que é um bairro que é muito cheio, além de tudo... Não sei se o Vini já reparou, eu já estava olhando da janela ontem, estou vendo turista. Você reparou isso? Estou vendo turista em Copacabana. Então, assim, ainda tem... Ela falou que está vendo turista. Aí eu não tenho visto, né? Porque... Eu vi. Os hotéis estão abertos aí, não é, Mauro? Não, os hotéis não estão... Assim, a maioria está fechada ainda. Mas alguns também. Tem uns que estão... Tem uns que conseguiram fazer um esquema... Porque tem aqueles hotéis... Que o pessoal também mora, né? Como é que é o nome? A parte Hotel. A parte. A parte Hotel, é. E eles fizeram todo um esquema lá para quem quiser se hospedar. Eu sei que alguns hotéis estão funcionando. Eu estava vendo bem pouco turista, então... Mas a Dani já me deu a cola aqui que hoje ela passou. Ela foi dar uma corrida de manhã cedinho e ela passou por uns turistas lá na Orla. De onde vem esse turista, né? De onde vem? Uma coisa que eu lembrei agora, Silvio, é a questão que a gente não falou aqui dos imunizados, né? Então, óbvio, pessoas que já tiveram contato e estão com o IgG positivo, conseguiram fazer a sorologia, que é um exame que está sendo mais disponível, né? Em uma escala maior, aí realmente estaria mais seguro para fazer o exercício ao ar livre, qualquer atividade ao ar livre. E só também para a gente lembrar que a contaminação até foi uma coisa que interpretaram muito de forma errada. até o governador americano, que ele falou que a maioria das infecções, contaminações ocorreram em casa, né? Nos Estados Unidos, Nova York. Porque, na verdade, se você tem o contato íntimo, uma exposição prolongada a alguém contaminado, a chance, obviamente, é muito maior. Então, se alguém em casa está com o vírus, pode ter certeza que a chance de você ser contaminado ali é muito maior do que indo, por exemplo, fazer uma atividade ao ar livre, tomando as precauções, principalmente na saída e na entrada. Então, ambientes realmente que gerem aglomerações e contato, conversa muito próxima, sem máscara, isso realmente o risco que você está se expondo é muito alto. Uma situação que vai trazer algumas respostas para a gente são essas manifestações dos Estados Unidos. Está gerando muita aglomeração. Você vê que as pessoas estão usando máscara de forma geral, mas elas estão falando com frequência, gritando, então elas estão eliminando os perdigotos, as gotículas e estão se aglomerando. Então, eu acredito que na próxima semana é interessante ficar atento ao cenário de Nova York, como é que vai ser, se vai aumentar muito o número de casos, internações lá de novo. E uma outra coisa que o doutor Caio falou são das pessoas que já pegaram, né? Então, também tem isso. Quem já pegou fica muito mais tranquilo de conseguir fazer os treinos. A gente até vê aí, tem pessoas falando, ah, mas aí tiveram casos de pessoas que pegaram pela segunda vez, mas em termos de número e probabilidade, as chances são baixíssimas do doutor Caio. É, isso não está... Assim, a gente está vivendo a doença, né? Então, as coisas vão saindo aos poucos e até para você bater o martelo que vai ficar imunizado, você tem que esperar um tempo. Aí, pelo menos, seis meses, um ano e ver até quanto tempo vai ficar esse IgG, que é o anticorpo que gera imunidade, positivo e no nível alto. Mas é o que você falou, a probabilidade, se isso ocorrer, a probabilidade é muito baixa. Então, acho que também a gente tem visto cada vez mais transtornos de ansiedade, pessoas muito preocupadas e a gente tem que ficar, tem que ter um pouco de cuidado com isso também, que às vezes a gente querendo passar informação, óbvio, para as pessoas ficarem mais seguras, sentirem mais seguras e não se expondo, mas também gera muita ansiedade e alguns outros efeitos colaterais nas pessoas que começam a ficar extremamente preocupadas e ansiosas por pegar, começam a ter transtorno não só de ansiedade, mas transtorno compulsivo com limpeza. Então, são os colaterais que a gente tem que ficar atento para não gerar e a pessoa também ter um pouco de cuidado, mas também não exagerar nisso. Ninguém estava preparado para estar, como eu estou completando, nesse vídeo saindo segunda-feira, 83 dias sem correr na orla. Ouvindo da aula na orla, praticamente todos os dias em tempos normais. E eu, vocês acompanham os vídeos aqui, pelo menos três vezes na semana eu estava correndo na orla. Então, vocês imaginam como é que eu estou me sentindo de não ir. Outro dia, eu descobri o terraço em casa, quem viu no Instagram, acompanhou a brincadeira que eu fiz, porque eu falei assim, o mar continua lá. Porque eu não sabia se o mar ainda estava lá, que a gente até ia embora. Mas acho que a grande questão agora que a gente tem que pensar é o primeiro, é o bom senso, para você ver onde é o local mais seguro para você poder correr. Se você achar que não é seguro, continua fazendo os treinos em casa, quem comprou esteira continua usando esteira. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu vou conversar com o Vinho depois. Aqui perto de casa tem uma pracinha, acho que eu vou fazer um teste de repente essa semana para poder ver como é que vai funcionar, horário, não sei se eu vou encarar a orla de cara ainda, vou pensar, vou ver com calma. E outra coisa também que a gente não pode esquecer, vai alongar, evitar encostar nas coisas, por exemplo, poste, quem vai em parque quando abrir nos aparelhos, é mais ou menos por aí. É, o ideal é, tipo, nem para na rua, sai, faz o treino, volta para casa. A preocupação maior é realmente aquela coisa, ver se você está correndo, aí encontra alguém, eu estava correndo junto. São essas coisas que a gente tem. Não parar, por exemplo, naquelas barras de exercício para alongar, acaba que pode ter mais gente que passou antes ali, e segurou na barra. Então, tipo, correu, vai para casa, e outra, chegou em casa, né, a preocupação que tem que ter ali com a higienização de quando você chega é fundamental também. Então, tipo, não adianta você chegar em casa, terminou de correr, tomou todo o cuidado lá, correu sozinho, chega em casa e, tipo, não faz a higienização, que é, tipo, tirar o tênis, de repente, na porta, passar alguma coisa na sala do tênis, ter cuidado na hora de tirar a roupa, já colocar a roupa direto, né, para lavar. A própria máscara, e o buff, ele tem que ter todo um cuidado na hora de lavar ali, não é só, tipo, passar uma água, passar um sabonete, tem toda uma recomendação de uso de água sanitária, tem que passar ela depois, tem uma certa temperatura ali que seria o ideal para poder higienizar aquela máscara que foi utilizada. E cuidado na hora de tirar a roupa e depois já se dirige direto para o banho lá e faz a sua própria higienização, né. Também não adianta tomar cuidado e aí depois chegar em casa, por exemplo, e não tirar a roupa ou entrar em casa com um tênis que foi na rua, por exemplo. São cuidados básicos aí que todo mundo deveria tomar. Inclusive, a maratona, quem trabalha latindo agora não era maratona não, tá, gente? É alguma casa de vocês aí, algum vizinho, não era maratona não. Pois é, a maratona, a maratona, quando eu vou colocar o lixo para fora, eu levava ela e ela saía pelo corredor. Faz 80 dias que ela não faz mais isso, tem um monte de sapato aqui do lado de fora. Então eu não sei de onde essa pessoa veio, a maratona sobe no sofá aqui de casa, então eu não quero que ela tenha contato. E eu também faço isso, quando eu chego do... Estava correndo na escada, correndo lá em cima, eu tiro o tênis antes de entrar dentro de casa e eu vou de roupa inteira para o chuveiro. É algo que eu já fazia, mesmo antes de acontecer isso tudo. Eu tirava o tênis e entrava de roupa e tudo debaixo do chuveiro. Alguns cuidados que a gente tem que manter, né? Meus amigos, então acho que é por aí, né? Conseguimos passar um pouco de informação para vocês? Fica então... Claro que assim, acho que São Paulo por enquanto ainda não está liberado, então há uma certa confusão se pode ou não pode. Aqui no Rio a gente está vendo que a cidade pode, o Estado tem algumas regras diferenciadas, por exemplo, o futebol já pode no estado, mas na cidade ainda não pode. Então, tenta se informar, buscar o máximo de informação possível de fontes seguras, né? E também manter você seguro. Se você está sentindo que não tem segurança para poder correr na rua, volta para casa, né? Corre na escada. Vini, outra coisa também, agora é período de base, né? Nada de tentar fazer longão por enquanto, não tem prova marcada tão cedo, né? Cara, a gente está muito indeciso aí, né? em relação às provas. Então, a data da maratona ainda não mudou, mas não se sabe se realmente vai ser aprovado ter a prova. A gente sabe que essas provas muito grandes ainda é tudo muito novo, muito complicado de como é que elas vão ser feitas. Então, o ideal é que agora volte a rodar devagar, intensidade baixa, devagarzinho, começa a aumentar o volume, mas sem aumentar a intensidade. Não tem porquê treinos muito longos ou treinos muito intensos agora, até por causa de baixa imunidade, até para também não correr risco de se machucar. Lembra que quem não vem correndo, vem só fazendo atividade em casa, a gente já falou isso antes. É um outro ritmo, outra musculatura, mesmo fazendo educativo de corrida ali e deslocamento, acaba sendo um pouquinho diferente, então vale a pena tomar cuidado aí e voltar de uma forma mais tranquila. Quem tiver assessoria ou personal, procura alguma orientação, o melhor de tudo é ter alguém te orientando, conversa com o seu treinador, tira as dúvidas com ele e volta a fazer o período de base e caso a gente saiba que realmente a prova vai estar confirmada lá para outubro, novembro, não vai ser cancelado, ainda dá tempo de você conseguir fazer uma base aí de pelo menos seis semanas e depois começar devagar a subir mais o volume mais para frente. Que é o que eu estou pensando em fazer aqui daqui a pouco eu vou conversar com o Vini já de olho na maratona que está marcada para abril, para outubro aliás, aí a gente vê isso depois. Doutor Caio, e aí? Posso então correr na rua com todas essas medidas que a gente falou aqui? Silvio, o que a gente falou é o bom senso apesar de ser uma coisa que infelizmente atualmente parece estar um pouco escasso aí, pessoas correndo muito para os extremos ou libera geral ou não faz nada ou está, enfim, a gente tem que tentar aí algum equilíbrio, igual o Vini falou, se você não está se sentindo seguro, não está se sentindo bem, é de grupo de risco, é idoso, tem uma doença crônica, aí fica em casa realmente, tenta fazer exercício em casa, ou se for fazer uma caminhada, caminhar já é algo que é muito mais tranquilo usar máscara, aí eu acho que sim vale a pena com certeza utilizar máscara e se for correr buscar isso, um local mais afastado, horário alternativo, quem já teve ficar mais tranquilo, idealmente tendo feito alguns exames pós-de-infecção por Covid, enfim, passado uma consulta com algum médico e é isso. Bem pessoal, Thais, espero que tenham gostado do vídeo, mais uma vez agradecer o Dr. Caio Seniz, meu médico, médico do esporte, agradecer o Vini, meu treinador, que vieram trazer para nós aqui informações sobre se nós devemos, se nós podemos correr na rua mesmo estando liberado, então fica aí a informação, o bom senso em primeiro lugar e nos cuidar sempre, sempre. Ficou alguma dúvida? Bota nos comentários aqui que eles voltam, a gente bate mais um papo, a questão aqui sempre é informar, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo, está vendo um amigo ou amiga do seu grupo correndo? Manda para eles para poder se informar, para fazer de forma correta, correr com segurança sempre. Segurança em primeiro lugar, que assim você está se protegendo e protegendo a todo mundo. dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, trazer informação como esse, por exemplo, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre à primeira mão, não perde o conteúdo, acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K, nosso Clube no Strava também é Programa Quilometragem, vai comprar um tênis novo? Usa o nosso cupom de desconto na loja Correr, tudo é Quilometragem, leva aí 20% de desconto na molezinha, acompanhe também as melhores coberturas do canal agora na TV Max, está aparecendo aqui os horários e os dias que aparecem nossos vídeos na TV Max, e é isso aí meus amigos, espero ter ajudado com a informação, vai passar, nós voltaremos ao normal, nós voltaremos em breve, e se você vai correr na rua, vá com segurança, e se possível, fique em casa, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!